Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e estamos aqui para mais um videoaula. Hoje nós aprenderemos a música Aleluia, quando estamos unidos. Ela está na tonalidade de Ré maior e no nosso ebook ela se encontra na página 33. No nosso ebook contém essa cifra e de todas as outras que nós já vimos aqui. Então, para acessá-lo, o link vai estar aqui na descrição. Meus acordes... Meus amigos, os acordes que usaremos para tocar esta música serão estes. Ré maior. Lá maior. Si menor. Fá sustenido menor. Sol maior. E Mi menor. Meus amigos, o ritmo para tocar esta música é o mesmo ritmo que nós já estamos acostumados a fazer. Fica assim. Nós tocamos. Uma para baixo, mais uma para baixo, duas para cima e uma para baixo. De novo. Baixo, baixo, cima, cima e baixo. O bruxo, baixo, 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 baixo. Música Isso aí. Meus amigos, no meio desta aula eu gostaria de pedi-los para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos, curtam este vídeo e deixem nos comentários o que vocês estão achando de nossas aulas. Eu gostaria de pedi-los também para que vocês não esqueçam de adquirir o nosso e-book, que contém esta cifra e várias outras que nós já vimos aqui, porque desta maneira você estará nos ajudando a dar continuidade a estas aulas. Eu também gostaria de informá-los que eu abri vaga para aulas particulares, então quem quiser fazer aula comigo online, o link para ter acesso a elas vai estar aqui na descrição. E aí Aleluia 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 Quando estamos juntos Estás entre nós E nos fará da vida Aleluia 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 Esse nosso mundo Se te recuperar Se tua palavra Vem no mar Aleluia 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 Então foi isso, galera. Hoje nós aprendemos mais uma música. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e adquirir o nosso ebook. E o link para as aulas vai estar aqui embaixo. Tchau e até a próxima! E até mais!